Nos teus olhos vejo o brilho, a promessa do amor Juntos construímos um laço de força e calor Na dança da vida, nossos passos em união Bora dançar, nossa eterna canção Bora dançar, celebração sem fim Amor verdadeiro, juntos até o fim Como o ritmo muda de zumbar, vamos dançar Nosso amor é forte, nada pode separar Cada momento ao teu lado, é pura emoção Teu sorriso é meu abrigo, minha inspiração Na festa da vida, juntos vamos celebrar Bora dançar, para sempre vou te amar Bora dançar, celebração sem fim Amor verdadeiro, juntos até o fim Como o ritmo muda de zumbar, vamos dançar Nosso amor é forte, nada pode separar Cada momento ao teu lado, é pura emoção Teu sorriso, teu sorriso é meu abrigo, minha inspiração Na festa da vida, é pura emoção Na festa da vida, juntos vamos celebrar Bora dançar, bora dançar Bora dançar, para sempre vou te amar Bora dançar, celebração sem fim Amor verdadeiro, juntos até o fim Juntos até o fim Como o ritmo muda de zumbar, vamos dançar Vamos dançar Nosso amor é forte, nada pode separar Bora dançar, parar Bora dançar, bora dançar Bora dançar, sem fim